E aí galera, porta concurseiro na área, simulado 62, tá aumentando, simulado 62, aqui é o zap, quem quiser só entrar em contato pode comprar os pdf, porque é uma forma de você ajudar o canal, aí você pode também otimizar os seus estudos, imprimindo, quem compra, compra com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui pelo youtube, porque nos próprios pdf não tem o gabarito, tá gente, então vamos lá, número 1, assinale a alternativa em que o termo destacado pode ficar no singular ou plural, ele pode ficar tanto no singular ou no plural, bom, na primeira não pode, só pode ser bastantes galinhas, são muitas galinhas, isso aqui é pronome indefinido adjetivo, né, muitas galinhas, então aqui não pode, aqui também não pode, ele só pode ficar no singular, porque olha só, o sujeito aqui é, os ovos da galinha caipira custam caro, custam caro, sempre que usar os verbos custar, cobrar, pagar e vender, caro e barato ficam invariáveis, por serem advérbios de preço ou valor, tá, então aqui não pode, só pode singular, aí aqui ele disse, no quintal há galinhas e frangas poedeiras, bom, ele falou que o termo destacado pode ficar no singular ou no plural, é isso que eu quero, aqui não cabe singular, né, por quê? Porque aqui tem duas possibilidades de concordância, o poedeiras tá concordando com frangas, que é o mais próximo, frangas poedeiras, e eu poderia, aqui no caso só poderia ser poedeiras, né, porque tanto galinhas quanto frangas são feminino, não tem como nem ter outra, só pode ser poedeiras, não cabe singular, ah, então a resposta é delta, sim, por quê? Porque nós temos, ó, no galinheiro tem frango e pato novos, beleza, pode ser novos, mas poderia ser frango e pato novo, concordando com o mais próximo, pato novo, então aqui cabe o plural, concordando com os dois, e cabe o singular, concordando com o mais próximo, já que pato está no singular, então a resposta era delta, tá, aí vamos lá, número 2, assinale a alternativa correta quanto a concordância nominal, vamos lá, os turistas foram diretamente para o hotel porque estavam bastante descansados, não, eles estavam bastante cansados, muito cansados, tá errado, felizes são vocês que não têm de trabalhar sob o sol, tá errado, é felizes, felizes são vocês que não têm de trabalhar sob o sol, tá errado, é proibida passagem de civis, tá errado, é proibido passagem de civis, só seria proibida se tivesse, é proibida a passagem de civis, tinha que ter um determinante, né, então aqui também estava errado, então a correta era delta, vamos ver a delta, o eremita vivia em tranquilos bosques e matas, é o lugar onde ele vivia, esse adjetivo aqui, o tranquilos, está na função de adjunto adnominal, é um adjetivo dentro do adjunto adverbial, então quando o ADN está antes, o adjunto adnominal está antes, ele tem que obrigatoriamente concordar com o mais próximo, então aqui estava correto, incontestável, né, ó, essa também é bem interessante e fácil, porque ele falou assim, assinale a alternativa em que o período é simples, período simples é também chamado de oração absoluta, tá, é aquele que tem apenas um verbo, tá gente, então olha só, era necessário que eu marcasse um gol, aí tu vai falar, pô, era necessário isso, então aqui é uma oração subordinada substantiva, mas esse período é composto, né, é um período composto, por quê? Você já está vendo aqui claramente dois verbos, é um período composto por subordinação, tá, aí aqui, Clarissa abre o seu diário de capa verde e escreve, também é um período composto, tem dois verbos, aí aqui tu fala assim, ah, esse aqui é aditivo, seria um período composto por coordenação, mas é um período composto, a resposta é C, por quê? Porque aqui você tem apenas um verbo, a minha primeira namorada foi o meu porquinho da Índia, só temos um verbo, então período simples ou oração absoluta, né, aqui, ó, tem até uma locução verbal, preciso ter um diário, porque não tenho para quem escrever, né, aqui você tem muito mais, né, de um verbo, aqui é um período composto claramente, tá, então período simples estava aqui, dava para ganhar, né, beleza, vamos lá, aí a 4, ó, ele chegou aqui dizendo, o grama é uma unidade de medida, a grama é o capim, a relva, a vegetação, assinale a alternativa em que o substantivo, passando para o feminino, não muda de sentido, ele quer saber que não muda de sentido, bom, se você marcou bola, acertou, ó, quando ele fala o colega ou a colega, isso aqui é comum de dois gêneros, ou seja, é igual o cliente a cliente, quando a gente fala comum de dois gêneros, é porque é o mesmo significado para os dois gêneros, tanto o ou quanto o a, né, o colega a colega, o cliente a cliente, o jornalista a jornalista, tá, então os outros mudam, mudam, ó, o rádio, ó, o rádio pode ser o osso e pode ser o aparelho, a rádio é a estação transmissora, né, o estepe é o pneu sobressalente, o pneu sobressalente do carro, a estepe é uma vegetação, herbácea, a gramínea, né, então aqui é pneu e aqui é vegetação, o cabeça é o líder, o chefe, né, a cabeça é a parte do nosso corpo, então a única que não muda é a letra B. Uma questão bem clássica, né, bem antiga, ó, a palavra que possui o mesmo fonema em relação à letra X, o mesmo som, olha, a pronúncia aqui é som de Z, tá, é inesorável, muita gente lê errado pensando que fosse lido inexorável, não, é inesorável, implacável, então a resposta é D, porque aqui você tem o exame, né, normalmente essa questão a pessoa que erra vai de táxi, né, porque ela lê errado, ela lê inexorável e aí ela vai de táxi, e aí ela perde a questão, tá joia? Inesorável, exame, beleza. Em qual opção o vocábulo mais com I, né, completa corretamente a lacuna? Vamos lá. O homem não conhecia o nadador, mas, porém, tinha admiração por ele. Aqui é um mas, adversativa, né? O nadador estava bastante distante, mas, porém, era observado por alguém, tá joia? Agora, olha pra C. Talvez o que mais nos impressione, o que mais nos impressione, é o contrário do que menos nos impressione. Então, a resposta da questão era a letra C, né? E a D não é nem uma coisa nem outra, porque olha o que ele falou, as pessoas más não contemplam a beleza humana, as pessoas más é um adjetivo, as pessoas malvadas, as pessoas ruins, né? As pessoas más. Maneira essa, né? Diferente, né? Beleza, vamos lá. Ó, leia. Homens grandes nem sempre são grandes homens. Analisando a afirmação acima, não se pode afirmar quê? Não se pode afirmar. Letra A. Há um jogo de palavras em que são utilizados adjetivos e substantivos. Sim. Tá certo. Agora, olha só. A mudança de posição do adjetivo em relação ao substantivo não altera o sentido da frase. É, ele quer o que não se pode afirmar. Eu não posso dizer que não altera, porque altera. Não é não altera. Altera. Olha aí, a mudança de posição do adjetivo em relação ao substantivo não altera o sentido da frase. Altera. Eu não posso afirmar isso. Aí, aqui, ó. Porque homens grandes, homens grandes, são homens de grande estatura, altos. Grandes homens, né, são homens corretos, bem-sucedidos, né, a gente pode dizer assim. Aí, aqui, ó. A inversão entre o substantivo e o adjetivo não muda as classes gramaticais de homens e grandes. Ela não muda. Tá certo. Não muda as classes gramaticais. Homens continua sendo substantivo e grandes continua sendo adjetivo, nas duas. Então, não muda as classes gramaticais. E aqui, homens grandes faz referência à composição física. Tá certo. Grandes homens refere-se ao caráter do homem. Também tá certo. Então, a que eu não posso afirmar é a bola. Quando ele fala aqui, ó, que a inversão entre o substantivo e o adjetivo não muda as classes gramaticais, é porque homens aqui é substantivo, grandes é adjetivo. Quando eu faço a inversão, homens continua sendo substantivo e grandes continua sendo adjetivo. Isso é a verdade. Tá? Beleza. Vamos lá. Aponte a frase inteiramente correta. Bom, se eu fui à padaria, eu voltei da padaria. Tem que ter crase. Então, aqui, ó, eu já eliminei essa. E depois eu comprei o quê? Eu comprei 200 gramas. Não é 200. Porque grama aqui é masculino. 200 gramas de mortadela. Não existe mortandela. Então, é inteiramente correta. Era delta. Fácil, né? Beleza. Vamos lá. Assinar a alternativa em cujo grupo a orações coordenadas sindéticas conclusivas. Ó, ora se ouviam gritos, ora se ouviam risadas. Ou você estuda ou assiste. Aqui é a alternativa. Orações coordenadas sindéticas alternativas. Estudei bastante, portanto, portanto, é a mais conclusiva do mundo, né? Irei bem na prova. Está chovendo. Pegue, pois, pegue, portanto, sua sombrinha. Essas são as conclusivas. Já é a resposta. Ó o pois deslocado. Conclusivas. Lembrando que tem vídeo no canal de orações coordenadas, tá, gente? Quem tiver dificuldade, tem um vídeo que tem bastante coisa disso. Ó, ouço a música, porém, não gosto dela. A opinião de José estava correta. Todavia, ninguém aceitava. Aqui são as adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, não entanto, e entretanto. Não maltrate os animais, pois, porque, ou que, são nossos amigos. Vou sair, pois, aqui está muito abafado, porque, aqui está muito abafado. Aqui seriam explicativas. Conclusivas era B. Estão fáceis. A palavra destacada está no sentido denotativo, hein? Sentido denotativo é o sentido real, é o de verdade. Sentido conotativo é o sentido figurado, né? Então, olha só. Aquele jovem estava sujo no pedaço. Quando você fala que ele estava sujo no pedaço, ele estava mal falado, né? Enfim, aqui é um sentido figurado, é o sentido conotativo, tá? Beleza. Aí, aqui, comprei um rolo de arame farpado. Se eu comprei um rolo de arame farpado, aqui é denotativo, é de verdade. Isso aqui existe. Agora, se você fala assim, aquele cara se meteu num rolo, aí já está no sentido figurado. Você estava com a corda toda. Aqui, a corda não está no sentido real, aqui está no sentido figurado, é conotativo. Estava com a corda toda? Não. O pedaço de bolo estava delicioso. Aqui é denotativo. O pedaço é um sentido real. Sentido denotativo. Então, ele quer o denotativo. Denotativo seria quem? Denotativo seria dois e quatro. Letra C. Dois e quatro. Questão fácil. Ok. O acento grave está empregado corretamente em... Bom, a A está errada. A viagem foi a convite da empresa. Bom, aqui está errado porque convite é uma palavra masculina. não pode botar crase. O governador de São Paulo veio a Brasília. Então, ele voltou de Brasília. Volta o de crase para quê? Está errado. A letra C está bem errada porque comprar é verbo. Não se usa crase antes de verbo. Ok. A D é bem interessante porque a elevação da temperatura provoca o quê? Se provoca o quê? Isso aqui é um objeto direto. Provoca a turbulência. Se eu colocasse aqui uma palavra masculina, acidente. Então, eu vou dizer que a elevação da temperatura provoca o acidente. Aí você vai falar o objeto direto não pode ter crase. Não. Porque provoca o acidente. É apenas um artigo. Então, a correta é a ESA. É. Vamos ver o que está escrito. O comandante fez alusão à aviação. Se eu colocasse aqui acidente alusão quem faz alusão faz alusão a alusão é sinônimo de referência. Ele fez referência à aviação. Então, ele fez referência ao acidente. Tem que ter crase. Então, essa era a correta. Beleza? Vamos lá. Considerando o processo de formação de palavras relacione a coluna da direita com a da esquerda. Vamos lá. Bom, olha aqui. Primeiro, derivação imprópria. O feito. Essa é uma derivação imprópria muito boa. Por que o feito é derivação imprópria, Pota? Porque feito é particípio do verbo fazer. Só que quando você fala o feito ou um feito tem aquela expressão clássica de um feito heróico. Ele conseguiu um feito heróico. É porque o particípio virou substantivo. Então, é uma derivação imprópria. Muito maneira. Aí, ele está falando prefixação. prefixação está aqui. Incapaz. Incapaz é prefixal, né? Aí, aqui, que legal é essa. Infelizmente. Infelizmente é prefixação e sufixação. Por quê? Porque tem prefixo e tem sufixo. Existe felizmente e existe infeliz. Ponta pé. Ponta pé é muito justaposição. Ponta mais pé. Ponta pé. Justaposição. Roda pé também é justaposição, né? Beleza. E alfabetização é sufixal, né? Porque vem de alfabetizar. Alfabetização é sufixo. Sufixo é quatro. Então, ficou quatro, um, cinco, dois, três. Quatro, um, cinco, dois, três. Resposta letra é. Quatro, um, cinco, dois, três. Beleza. Vamos lá. Treze. O único adjetivo biforme está presente na alternativa. Bom, homem forte, mulher forte é uniforme. Homem inteligente, mulher inteligente também é uniforme. Homem sincero, mulher sincera. Esse é biforme, porque ele tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Homem perseverante, mulher perseverante, uniforme. Pô, é só isso, pô? É, só isso. Nossa questão também é dada. Beleza. Olha a quatorze. Aí a quatorze está lá. Coloque um para predicado nominal, dois para predicado verbal e três para predicado verbo nominal. E a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Ó, a primeira está bem fácil. Se eu estou feliz, é o meu estado. Isso aqui é verbo de ligação e aqui é predicativo do sujeito. O predicado é nominal, número um. Ó, então, tchau e tchau. Já ficou aqui. Seu comportamento, que é o sujeito, foi considerado auxiliar, mas particípio, pelo juiz, agente da passiva. Ah, o que esse impróprio é? Gente, esse impróprio não é PO. Esse impróprio é PS, porque ele está se referindo ao sujeito, que é seu comportamento. Mas esse predicado é verbo nominal. que eu tenho ação mais PS. PVN, 3. Está vendo aqui? Tem que ser aqui. Já marquei. Agora eu vou continuar fazendo. De tão zangada, às vezes, Joana vira onça. Quando Joana vira onça, Joana vira uma fera, é porque ela fica furiosa. É o estado dela. Isso é verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Ou seja, é predicado nominal. Voltou a ser um. E aqui, escrevi o quê? Uma carta, objeto direto. Escrevi a quem? Ao presidente do clube, objeto indireto. Esse predicado, ele é apenas verbal. Por quê? Porque ele não tem PS, nem PO. Ou seja, ele não tem predicativo do sujeito, nem predicativo do objeto. Está ok? Então, a resposta era a letra D. Maneira, né? Beleza, vamos lá. Essa número 15 aqui é uma das que eu mais gosto. Porque, veja bem, que opção completa corretamente a estrutura? Porque você pega aqui, ele falou, é preciso que nós. Então, é preciso, está no presente do indicativo. É preciso que nós, pontinho, pontinho. Por exemplo, se fosse o eu, no eu, é porque aqui está nós. Com o verbo chegar, você tem que dizer que é preciso que eu chegue. Aqui vai entrar o presente do subjuntivo. Presente do indicativo com presente do subjuntivo. Então, se é preciso que eu chegue, é preciso que nós cheguemos. Bem cedo. Ó, é preciso que eu conte. Então, é preciso que nós contemos. Se é preciso que eu conte, como é? É preciso que nós contemos. É preciso que eu entregue. Então, é preciso que nós entreguemos. os últimos pedidos até amanhã. É preciso que eu faça. É preciso que nós façamos. Matei. Delta. Ó, é preciso que eu incentive o gosto pela leitura. Pela leitura. Então, é preciso que nós incentivemos o gosto pela leitura. Também estava errado. Maneiro esse tipo de questão. Vou passar mais disso. Ó, agora aqui, ó. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos. É certo e que é errada. Se eu tivesse encontrado, caso eu tivesse encontrado, o C é uma conjunção condicional. Atraiu. Ter-lhe-ia dito tudo. Ah, por que ficou ter-lhe-ia? Porque o teria é futuro do pretérito. E o futuro do pretérito vai chamar mesócrise, porque não tem ninguém atraindo. Então, aqui está certo. Opa, a B já está errada. Porque se os alunos tinham preparado-se, o que isso aqui é? O preparado é particípio. Lembre-se, não podemos colocar o pronome depois do particípio. Está errado. Então, essa aqui já está errada. Ó, em se tratando, ou seja, em mais ser mais gerúndico, está certo, nada o segurava em casa. O nada é pronome indefinido, atrai, está certo. Logo que me formar, aí tem gente que fala assim, ah, o que atrai? Sim, isso aqui é uma locução conjuntiva temporal. Assim que me formar, quando me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa. Por que que é colocar-me-ei? Porque o colocarei é futuro do presente. Então, aqui você tem que fazer mesóplise. Tá? Está certo. Mesóplise obrigatória. Não tem ninguém atraindo. Colocar-me-ei à disposição da empresa. Tá? Beleza. Vamos lá. Complete as lacunas abaixo com as palavras adequadas, depois assinar a alternativa correta. O presidente da Câmara decretou que o deputado corrupto tivesse seu mandato. Deputado vai ter um mandato. Que é o tempo que ele fica na política. Ah, o que que é mandado? Mandado é uma ordem judicial. Mandado de segurança, mandado de busca e apreensão, e etc. Então, decretou que se tivesse seu mandato, caçado. Caçado com dois S's. Que é o quê? Sem efeito. Anulado. A caçada é de perseguir caça. É. Então, a resposta é letra B. Mandato caçado. Ok. Essa é espetacular. Ó. A supressão das vírgulas ou da vírgula altera o sentido do período em. A retirada, né? Supressão é a retirada da vírgula ou das vírgulas. Ele quer saber onde que altera. Bom, na A não altera. Porque aqui é um advérbio. Ontem vírgula. A rua estava muito barulhenta. Essa vírgula aqui é facultativa. Tá certo com? Tá certo quem? Sem a vírgula. Porque o advérbio é vírgula facultativa no início. Né? Então, se ontem a rua estava muito barulhenta com vírgula ou sem vírgula, se eu tirar a vírgula, não altera. Aqui não altera. Agora, olha que interessante. Na 2 vai alterar. Porque veja bem, o histérica entre vírgulas, o que está acontecendo? A mãe da menina, vírgula, histérica, pedia que alguém a ajudasse. Bom, aqui o que está acontecendo? A mãe da menina pedia que alguém a ajudasse e estava histérica. O histérica entre vírgulas seria um predicativo do sujeito. Tá? Ok. Agora, a partir do momento que eu tirar essa vírgula e tirar essa vírgula, aqui, quem é histérica é a menina. Ó, a mãe da menina é histérica. A menina é histérica. O histérica aqui seria adjunto adnominal, sem as vírgulas. Então, aqui vai alterar. Beleza? E a 3 é mais interessante ainda, porque olha só, Maria, vírgula, vem cá mais tarde. Se aqui tem Maria, vírgula, esse Maria seria um vocativo. Eu estou falando com a Maria. Ó, Maria, vem cá mais tarde. Beleza. Se eu tirar a vírgula, Maria vai passar a ser sujeito. Eu estaria afirmando. Maria, vem cá mais tarde. Então, aqui, a retirada da vírgula também altera. Então, altera na 2 e na 3. Letra D. 2 e 3. Essa é muito, muito maneira. Quando a gente consegue entender, Beleza. Vamos lá. 19. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em. Em se tratando de ordens, obedeça. Está certo. Em se tratando. É em mais se mais gerúndio. Está certo. Ah, pota, se tivesse em tratando, isso estaria errado. Como lhe ocorreu isso? Esse lê foi atraído pelo como. Esse como é um adverbo interrogativo, de modo. Como lhe ocorreu isso? Está certo. Ah, incorreta é a de ser. Por quê, pota? Porque esse ser atrai. Se nos convidarem, iremos. Caso nos convidem, iremos. O ser é uma conjunção. A conjunção atrai. Pediu que me esforçasse muito. O que atrai. Está certo. Beleza? Vamos lá. A forma entre parênteses completa corretamente a frase em. Aqui é o uso do porquê. Gostaria de saber por que motivo ou por que razão tanta preocupação. Não é essa. Não havia água porque o riacho secou. Esse porquê troca por quê? Pois. Não havia água pois o riacho secou. Também estava errado. Não foste à fazenda porque no final da pergunta é separado e sem acento. Então, aqui é a correta. Separado e sem acento no final da pergunta. Marquei. Essa é a correta. E a última está errada. Porque quando ele fala por que os assuntos são importantes, não é essa. Porque no início da pergunta é separado e sem acento. Por que os assuntos são tão importantes? Viu? Beleza. 21. 21. Vou dar um tempinho aí para vocês pegarem. Porque olha só. Ele quer que não há erro de grafia. Não há erro. Então, você pode pausar aí para você verificar que não há erro. Beleza? Vamos. Vamos lá. Qual que não há erro? Bom, a A já tem um erro aqui. O adolescente precisa se conscientizar. Está errado. Está faltando um S ali. S e C. Conscientizar. Com Z. De que as drogas podem levá-lo à desgraça. Olha só. Tudo estava quieto naquele momento. Mas, de repente. De repente é separado. De repente está certo. Um estrondo perturbou. Não. Perturbou. Perturbou. De perturbar. Então, aqui também estava errado. Ele quer que não há erro. Alguns trabalhadores daquela siderúrgica não entenderam por que motivo, certo? Deveriam paralisar com S a produção ontem. Não há erro, Charlie. E a letra D. Ele já pegou começando errado. Porque descanso é com S. Descansar. Então, o descanso no domingo é fundamental para revigorarmos as energias. Por isso, não devemos abrir mão dele. Beleza. Vamos lá. Vinte e dois. Há erro quanto ao sinal, ao uso do sinal indicativo de crase. A música, às vezes, uma vez ou outra, ressalta os aspectos subterrâneos do poema. Está certo. Uma medida pode ter o mérito de dar satisfação à sociedade. De dar satisfação ao povo. Satisfação a quem? Ao povo. Então, aqui está certo. A mulher foi amarrada à cama. Amarrada à cama. Ela foi amarrada na cama. Esse à cama está certo, tá, gente? Ela foi amarrada à cama. Normalmente, a gente não fala assim. A gente fala que ela foi amarrada na cama. Então, esse na não é em mais a? Aqui está certo. O problema é aqui. A mulher foi amarrada à cama para ser alimentada à força. Faltou a crase aqui numa força. Quando você fala que ela foi para ser alimentada à força, é uma locução adverbial feminina. Então, aqui está errado. Há um erro. Aqui está o erro. Na letra C. Foi a debates. Aqui está certo. Por quê? Porque o A no singular, a palavra seguinte no plural, não pode botar crase. Ainda por cima, debate é a palavra masculina. E sobre a defesa, o sobre é a preposição. Também não pode botar crase. A única preposição que me permite sonhar em botar crase é o ATA. A crase no ATA é facultativo. Aqui não tem como. Sobre A. Tipo, sob A. Com A. Sabe? Para A. Perante A. Sabe? Não tem como você colocar crase aqui. Não tem como. O acento indicador de crase não foi empregado corretamente. Ou seja, ele quer o que está errado. Ele quer onde que está errado. Amorosidade é um dos caminhos que conduzem à impunidade. Que conduzem ao fracasso. Está certo. Isso aqui está certo. Acreditou às noites bem dormidas a excelente disposição para o trabalho. Olha só. Ele acreditou o quê? A excelente disposição para o trabalho. Isso tudo seria objeto direto. E acreditou a quê? Às noites bem dormidas. Aos dias bem dormidos. Você está acreditando em alguma coisa ou outra. Está certo. O professor de literatura disse que emprestaria seu livro a quem o quisesse. Antes de quem e cujo não se usa crase. Está aqui o erro. Antes de quem e cujo, cuja, cujos, cujos não se usa crase. Tá? E aqui está certo. À medida que avançava na resolução das questões da prova, o candidato ia ganhando mais confiança em si. Está certo. Esse à medida que é o mesmo que ao passo que a proporção que é proporcional. Está certo. Show. Beleza. 24. Lembrando que vai até o 25, tá gente? O substantivo em destaque é classificado como abstrato. Essa é uma questão bem antiga, mas que eu sempre trago para poder ninguém correr risco. As pessoas de hoje em dia são mais difíceis que isso. Ele quer o que é abstrato. Aí você parou, pensou aí quem é o abstrato? Bom, se você colocou amor, amor é um substantivo abstrato, é um sentimento. Aqui é abstrato. Você acertou. O vento é substantivo concreto, Deus é substantivo concreto e Brasil também é um substantivo concreto. É até o mapa. Todos concretos. Amor é abstrato. Beleza? E a última, ele pegou lá e falou, leia, abri a porta, percebi que alguma coisa estranha acontecerá naquela casa. Juntando-se o primeiro período com o segundo, temos uma relação temporal em, ó, abri a porta. Se ele botou afim B, aqui é uma relação de finalidade. Depois. Quanto mais abri a porta, mais podia ver. Aqui é de proporção, é proporcional, né? Proporção. À medida que abri a porta, percebi aqui, também é proporcional. Então, a relação temporal está aqui, ó. Mal abri a porta. Esse mal com L no início, troca por assim que. Vai ser sempre temporal. É uma oração subordinada adverbial temporal. Então, aqui, nós temos uma relação temporal expressa pela conjunção subordinativa temporal mal. Assim que abrir a porta, quando abrir a porta. Beleza? Pronto. Finalizamos, tá? Quem gostou, se puder deixar o like, eu agradeço, né? E que Deus abençoe a todos nós. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.